Doutor BH Sabe de tudo e conhece a cidade Alô BH Vamos com o Célio que é continuidade Célio Como o vice foi perfeito E agora por direito Vai poder mostrar Pra toda BH O que é ser um doutor prefeito Pra toda BH O que é ser um doutor prefeito É com o Célio que eu vou Vou gostar do doutor